O pai rico fica R$540. Quando tem essa marquinha aqui, significa que é de criança e paga mais barato. É a segunda vez que o Samu vai no banheiro em 20 minutos. Ele falou que ele está nervoso porque a gente vai encontrar um cara que se chama Jason Park. E ele é muito fã do Jason Park. Eu falei para ele, Samu, você é o melhor do mundo. O Jason tem que estar ansioso para ver você, não o contrário. Estamos no centro do Japão, no Shibuya. Esse lugar aqui é uma loucura, mano. Olha isso aqui, o que tem na rua. Finalmente chegamos em Tóquio. Olha essa moto aqui, que diferença. Será que tem no Brasil? Parece jet ski. Parece uma nave, né? Verdade, parece um jet ski. Que da hora. Está rolando uma sessão aqui, o Isamu. Que é o número 1 do Crystalline. Se vocês assistiram o vídeo dele, vocês sabem de quem eu estou falando. E esse rapaz aqui, ó, Jason Park. Sucks. Yeah, yeah. Eu vou colocar o link do canal do YouTube dele. Vocês dão uma olhada lá, porque esse cara aqui, ele é incrível. Jual e Samu. Você viu isso? Isso foi incrível. O que? O que foi isso? Isso foi, eu não sei, um tipo de... O que foi que ele saiu para o carro? Meu Deus! Rapaz, é difícil andar de skate em Tóquio. A gente pegou 10 trens já. Fomos para um lado, fomos para o outro, não conseguimos andar. Agora a gente vai para uma pista, porque pelo menos a gente vai conseguir fazer uma sessãozinha. Esse menino aqui, ó, está emburrado, que ele quer andar de skate de qualquer jeito e não chega logo. Ele diz, papai, não chega, não chega. Mas a gente está quase lá, Nico. Olha quem colou. O cara mais famoso do Japão. E aí, velho? Salve! Tudo bom? Tá. Uhul! Come aí, para a gente ver. Dá assoprada. Não dá. Parece borracha? Não, põe inteiro. Põe toda a boca, né? Bom? Começou a pé. Um café, ó. Não dá assoprada? Essa foi de prima. Ah! Ah! Actually, you don't, sir. Oh, you're sweet. Ah, ha ha ha! 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 Acho que nós estamos usando a influência para alguma coisa boa. Ah, e foi, hein? Ah, ha ha ha! Eu vou tentar de novo. Você está de novo. Uau! Opa! Falou, falou! Corte! Corte! Corte essa parte! Não! Que... Esse subiu, hein? Eu joguei Tony Hawk 4 no Play 2. É X quadrado, bolinha e vai embora. O nosso guia turístico trouxe a gente em um lugar que ele nunca veio a primeira vez. Cara, como é que chama aqui mesmo? Não sei, mano. Parece que é X alguma coisa, né? Ah, Shibuya, mano. Shibuya. Primeira vez aqui, ó. Cruzamento de Shibuya aqui, ó. Primeira vez que eu venho aqui. Esse daqui é o centrão de Tóquio. Logo ali, que a gente estava ali com o Nicolas, aquele lugar ali é onde é o cruzamento do Veloz e Furiosos. O lugar mais famoso de Tóquio. Encontrei um carro dourado. Com a roda vermelha ainda. É um Tesla, Nhi? Olha lá, aqui, ó. Vem ver aqui dentro, ó. Tem a cara do Elon Musk. Que da hora, mano. O Elon Musk está sentado aí no carro, ó. Nosso guia turístico conhece tudo aqui. É a primeira vez dele aqui, mas ele conhece tudo. Olha aí, olha aí. Olha aí. É bela esse aqui. Pior, é uma bela. Nossa, é bela, né? Eu também. Oi, Pikachu. Oi, Pikachu. Ele está de oclus, Nhi. Ele está de oclus. Chama ele. Olha lá. Olha aí. Que bonitinho. Ele está com um colozinho bonito. Está estiloso. O quê? Está estiloso. O Pikachu está estiloso? O Pikachu quer um cachorro? Aham. Estamos no terceiro andar de um prédio, no meio da cidade. Mano, tem uma pista de skate aqui. No centro de Shibuya. Aqui é o centro de Shibuya? É, aqui é o centro de Shibuya. Então, no centro de Shibuya tem uma pista. É uma área de lazer muito louca. Olha o beco que o tio Nicolás está levando a gente, ó. Nossa, que cheiro mesmo. Aqui é Japão Raiz, aqui, ó. Olha que da hora. Aí, ó. Aqui, rapaziada. Aqui é o Miyashita Park. Fica aqui bem no centro de Shibuya. E aqui no primeiro andar tem esses restaurantes. E cada um é de uma região do Japão. E se você pegar para ver o estilo, assim, o pessoal gosta de vir aqui. Porque é um estilo bem Japão Raiz, ó. Dá uma olhada aí como é que é. Esse prédio, acho que foi inaugurado em 2021, se não me engano. Então, se você entrar dentro do prédio, lá no banheiro, é tudo novinho, ó. Então, a minha recomendação. Recomendação do tio Nicolás. O mais legal é que um é muito fã do outro. Isso é o skate. Ele é o melhor, o Isamu é o melhor. Eu sei, eu sei. É tão louco. É, sim, todo mundo sabe que ele é muito fã. É. Bicolás Rideo, um dos maiores influencers do Japão. Segue ele no Instagram, segue ele no YouTube. O canal dele vai voltar a bombar e a gente vai tentar dar uma força para ele. Então, segue lá. Agora no YouTube, acompanha lá. Obrigado pelo dia hoje. Um dia muito aleatório. Foi um dia de skatista sem ser skatista. Mas foi da hora. Obrigadão por ter colado. Obrigadão por ter apresentado a cidade para a gente. Não sei como é a primeira vez que vem aqui, mas... Foi da hora. Foi da hora. É a primeira vez que a gente conheceu junto em Shibuya. Mas foi da hora, mano. Quando quiser, só vem para Shibuya, dá um salve aí. Eu te trombo de novo aí, mano. Não, eu vou ficar esperando a sua visita lá em Nagoya. Demorou então. Valeu, mano. Tamo junto. Ficamos por aqui, nessa cidade incrível. Primeira vez do Nico aqui em Tóquio. Meu, aconteceu tanta coisa legal hoje. Conhecemos o Jason Park, o Nicolas Rideu, o Isamu veio junto. Mano, a Premiere da Magenta. Hoje foi um dia incrível. Nico, ficou feliz hoje? Sim. Muito? Sim. Valeu a pena ter vindo para Tóquio? Sim. Então fala para o pessoal o quê? Inscreva-se no canal, deixa o seu like e ative o sininho. Ganhar!